Olá, boa tarde, meu povo de Deus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tive essa semana aqui uma gripe forte que cheguei até a pensar que era convite, mas louvado seja Deus que me livrou. Porque, olha, pense você num negócio ruim. Um negócio queimando, queimando, feito brasa na minha guela, meu povo de Deus. Aí fui no meu, minhas receitas caseiras, peguei um dente de alho desse tamanho, amassei com vinagre e, ó, mastiguei. Meu povo de Deus, aquilo desceu feito brasa na guela. Mas parece que foi tirado com a mão, meu povo de Deus. Os remédios caseiros ainda são milagres. Ainda é muito bom pra nossas vidas nos dias de hoje. Ainda tô aqui com a minha voz, ainda fanhosa, né, respirando. O nariz ainda bem tampado, ainda, mas graças a Deus. O citoma me deu febre, me deu dor de cabeça, me deu dor na nuca, me fez essa queimação na guela. Mas, graças a Deus, não teve, assim, alteração maior, como, por exemplo, diarreia, outras coisas mais, né? Creio que não foi. Fazer esse teste, esse negócio aí, nos postos aqui, minha amiga, meus amigos, meus abençoados, não existe. Se for jogar nós lá no hospital, já é pra acubação. E minha acubação, a minha respiração vem do Senhor, que está no céu e na terra e entre cada um de nós. Mas, graças a Deus, já me encontro bem, quero estar trazendo aqui uma receitinha hoje, nosso sabão, detergente, meu povo. Porque o detergente tá um preço lá em cima. E vamos lá na receita. Mas, graças a Deus, já me encontro bem, já estou bem, bem, assim que eu digo, não sentindo esse tomo que eu tava sentindo há uns 3, 4 dias atrás, né? Por isso que eu nem fiz vídeo, o último vídeo meu foi do sabão, de pedra, de caseira. E hoje vou estar trazendo esse sabão detergente para o nosso consumo da nossa casa. Aqui já está aqui o meu sabão, uma pedra de sabão neutro. Pode ser sabão de coco, pode ser sabão do que você quiser, está fazendo para o seu uso na sua casa. Aqui está o meu sabão já ralado, ralei aqui nessa peneirinha, nesse ralador, né, na verdade. Aqui se encontra duas colheres de açúcar. Aqui se encontra duas colheres de vinagre, do tipo que você quiser, só tem que ser aquele que contém álcool. E 500 ml de água quente, meu povo. Como o celular aqui está meio baixo, né, então não está me aparecendo só de vez em quando, né? Mas então vamos lá. Vou estar colocando esses ingredientes aqui. Me repare que está passando... Opa, ainda bem que é de plástico. Está passando o carro, mas aqui é a viva e a cor, meu povo. Não tem nada de tramoio, velho. Repare aí o carro do gás que está passando aí. Aqui vou estar colocando aqui o sabão, a pedra de sabão ralada no liquidificador. E vou colocar esses ingredientes. Agora é o carro do ovo. Olha lá. Ainda bem que está baixo o som hoje, porque tem dia que eu vou te falar, hein? Vou estar aqui colocando aqui os ingredientes. E vou estar levando para bater no liquidificador. O liquidificador não é potente, né? Então temos que... Com certeza vai dar uma espumadeira danada, né? Mas vamos estar aqui. Coloquei já o sabão, o açúcar e o vinagre. E a água quente, meu povo de Deus. Tem que ser temperatura máxima. Olha só. E vou estar levando para bater esse detergente. Aqui vai estar os recipientes que eu vou estar colocando, né? Este sabão. Bem prático. Não gasta nada com apenas um, dois, três, quatro ingredientes. Pois então, meu povo, está aqui o meu sabão detergente já batido. Não vai, né? Não vai soda. Ok? Está aqui colocando nesses recipientes. Ele vai formar uma... Na verdade, uma pasta, né? Claro que está... Que está duro. Vou estar colocando aqui nos recipientes para estar usando como detergente, meu povo. Isso espuma que é uma beleza. Isso aqui espuma que é uma beleza. Não tem para ninguém. Vou estar tirando aqui um excesso de sabão em pedra. Esse sabão em pedra que eu faço, que eu uso para louça também. Lá veio outro carro. Nossa, olha, é demais, viu? É começar a gravar, a falação começa, meu povo. E agora, na época de eleição, né? Né? As eleições aí... Aí começam também as bagaceiras. Olha lá. Olha, 30 ovos, esta grande, 11 reais. Era 10, agora já foi para 11. Bom, menos mal, né? Se o ovo for grande, né? Porque deu uma parada, né, meu povo? O ovo aumentou tanto que o povo não começou nem a passar mais aqui. Porque agora o ovo virou mistura de rico. É. Olha só. Pois é isso aí. Vamos estapando. Se você quiser fazer mais, né? Receita dobrada, tem que estar com... Um... Um liquidificador. Dividir, né? Olha só. Já começou a formar uma pasta, ó. Olha só. Olha. Ainda está quente por conta da água. Mas fica uma belezura, meu povo. Esse sabão não tem no meu canal. Ainda não coloquei. Mas eu já fiz para o meu uso. Já fiz para o meu uso. E a gente fica fazendo outras coisas, né? No lugar, então... Fica parecido. Olha. Levinho. Não pesa. E aí, ó. Você economiza aí o seu... O seu detergente. Porque o detergente, além de estar caro, dependendo da marca, não presta não. Não presta não. Então, você compra aí uns três, quatro detergentes para o seu consumo. De marca boa. Certo? E faça esses aqui. Isso aqui dá um brilho nos copos. Dá um brilho na louça. Principalmente os seus cristais. É. Se você tiver aí seus cristais. Os seus cristais para colocar ali na sua... Lá naquele imóvel, lá para o nome de cristaleira. É. Antigamente se usava muito, né? Cristaleira. Se usa ainda, né? Claro. Queria eu ter uma bicha daquela cheia de cristais. É. Cheia de cristais. Olha só. Maravilha. Aí, ó. Tá vendo? Ela começa a ficar uma pasta maravilhosa. E aí, ó. É deixar esfriar. Guarde nos seus armários de... Como é que diz? Tampe. Tampadinho aqui. Com a tampa aí, ó. Pra não cair bichinho. Olha só. Não deixa o câncer de criança. Senão a criança vai pensar que é queijo. Vai pensar que é requeijão que tem aqui, né, meu povo? Mas vou deixar aberto pra vir esfriar mais rápido, né? Pra esfriar. Vocês viram o meu sabão caseiro? Que maravilha. Maravilha pura. Você que acabou de entrar aí nesse meu maravilhoso e abençoado canal, vai lá atrás que você vai ver belíssimas de receita. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha só. Tá vendo? Ela tá tomando, ó. Consistência. Tá vendo? Que beleza pura. Agora, com essa... Com esse excesso aqui de sabão, vou lavar minhas loucinhas que tá lá na pia, me esperando. Temos que, ó, meu povo, fazer as coisas, né, caseiras. Tem muitas dicas muito bacanas nessa maravilha, né, de YouTube. Olha só que benção. Aonde que antigamente nós tínhamos essa facilidade, né, meu povo? Essa facilidade pra nós fazer, aprender, passar pro povo do Nordeste, velho, que não sabe, só sabe navegar com sei lá com o que, né? Mas, enfim. É isso aí, meu povo lindo. Espero que vocês tenham entendido esta receitinha abençoada. Ok? E que, ó, não se esqueça daquele like, meu povo lindo. De assistir esses vídeos aí pra me dar aquela forcinha. Exatamente, exatamente. Como diz a minha querida amiga Leona do Rap. É, do canal Rap. Isso mesmo. Se eu não errei, se eu errei, minha benção, minha amiga, aí... Me perdoe, que é o nome que eu sei falar, né? Pois é isso aí, meus abençoados. Fico aí o resto de dia abençoada. Aqui na minha região tá chovendo, tá frio assim, né? Não frio, tá gostoso o ar, o tempo. Mas, tá um pouquinho melhor do que aquele calorzão, né? Insuportável. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça lá, ó, comentar. E até o próximo vídeo, assim, querendo o nosso grandioso e poderoso Deus. E esquecendo, né? Tô aqui na mesa, aqui, dando aquele... Tô precisando lavar meus cristais. Meus cristais que tá aqui nos meus armários, necessitando de um brilho. Mas não vou lavar todos eles hoje, não. Outro dia eu faço isso. Mas olha só, que maravilha. Olha só. Olha, esfriou um pouquinho. Olha só, pra vocês terem ideia, ó. Olha a caneca. A caneca do... O copo, né? Do liquidificador. Dá esse reflexo aí, mas é da minha luz, viu, meu povo? O negócio é isso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu melhoro a iluminação. Já me veia. Acho que sim, melhorou um pouco, né? Aí, ó. Belezura pura, ó. Ih, melhorou nada. Dá o reflexo da luz que tá ali, nessa luz aqui, ó. Mas não posso apagar. Se eu apagar, fica escuro aqui minha cozinha. O tempo hoje não tá muito pra sol. Ui, fácil. Olha só. Agora eu vou estar aqui, ó, dando uma lavadinha nesse copo. Pra vocês verem que o brilho é grande. O brilho é grande. Olha. Maravilha pura, hein? Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Agora eu vou estar colocando aquela água cristalina do filtro de barro. Para mostrar. Olha o brilho disso. Não mostrei o copo, hein, antes. Porque o copo tá bem embaçado. Tava, né? Mas vou pegar outra aqui pra mostrar pra vocês. Realmente o brilho. Esse. Esse aqui, deixa eu tomar a água. Dá até gosto, né, meu povo? Tomar a água num copo assim, ó. Brilhando. Hum. Olha. Brilhoso. Esse aqui, ó. O reflexo da luz, assim. Mas tá bem embaçado, ó. Tá vendo? Tá bem embaçado. Precisando de um brilho. De um brilho. É isso aí, meu povo. Desculpa aí, né? Que eu ia fechar o vídeo depois desse teste. Mas aí eu vou... Fechei o vídeo. Mas só que veio esse pedacinho aí pra... Cumprimentar o brilho desse sabão. É isso aí, né? Tchau. Tchau.